A liberação foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. O executivo da Match Services, empresa autorizada pela FIFA a vender ingressos da Copa, estava preso desde 14 de julho. Ele é acusado de facilitar a venda ilegal dos ingressos VIPs. A investigação continua e o Elan não pode deixar o Brasil. Depois de ter a prisão preventiva decretada, ele deixou o hotel Copacabana Palace, onde estava hospedado e foi considerado foragido. Mais uma semana depois, se apresentou ao Tribunal de Justiça do Rio e foi levado para prisão. Na mesma investigação, o argelino Mohamed Lamine Fufana e outras nove pessoas foram denunciadas e permanecem presas.